Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez O vídeo de hoje vai ser resenha de um kit super barato de shampoo e condicionador Que é o shampoo e condicionador da linha da Novex, da linha Tudo de Bom, seu BBF Esse kit possui 300ml, o shampoo é liberado para low pool, hoje não construi sulfato na formulação E o condicionador liberado para low pool, low e no pool Não possui petrolato, parafina, parabenos, é uma linha super bacana, super mega hidratante Com agentes maravilhosos, tanto hidratantes quanto nutritivos e também reconstrutores O valor deles eu comprei por apenas R$ 5,98 no supermercado Guanabara, aqui no Rio de Janeiro Comprei na semana da beleza e eu achei assim, incrível Não tinha como eu deixar de pegar esse kitzinho aqui para experimentar Então eles são compostos basicamente de agentes hidratantes como vários extratos de flores e plantas como o alecrim E agentes também nutritivos como os óleos de amêndoas, óleo de girassol, óleo de oliva, óleo de argã E também vários aminoácidos da queratina Possui também glicerina na composição, amido de milho, que também é muito bom para o alinhamento dos fios, né Para reduzir o frio do cabelo Então eu tenho usado ele nesse mês de setembro, né, que passou, ele já está pela metade E eu senti assim um efeito super hidratante no cabelo O shampoo ele quase não faz espuma, né Ele parece que você está lavando com um condicionador Ele é super hidratante mesmo, branquinho, nem muito líquido, nem muito denso O condicionador ele é mais denso, ele é bem consistente assim Ele sela muito as cutículas do cabelo Ele sentiu um efeito muito lindo no fio Gosto de usar apenas os dois juntos, o shampoo com o condicionador Mas também quando eu uso uma máscara eu gosto de usar esse condicionador para selar Gostei bastante do efeito dele no selamento das cutículas Então além de todos esses ingredientes, né, que compõem esse produto Ele possui também ômega 3, 6, 7 e 9 Que é muito útil para o cabelo, né Os lipídios eles são muito essenciais no nosso cabelo O repor óleo, né A hidratação também de plantas, de flores Eu achei eles dois bem completos, sabe Possui ingredientes das 3 etapas do cronograma, né E a lavagem também dele, como eu falei, é hidratante, é sutil Ele limpa, mas não deixa ressecado O condicionador sela bem Então assim, eu achei que valeu super a pena Achei muito barato, realmente, assim, para o efeito que deu no meu cabelo Eu usei ele hoje, né Sequei com secador Fiz o Babyliss, né Apliquei um protetor térmico E o brilho do meu cabelo, ele tá assim, maravilhoso Parece até que eu fiz uma hidratação no cabelo Então assim, gostei muito mesmo do efeito O condicionador pra mim, ele tá equivalente a uma máscara Hidratante, assim, não tão potente Mas que tem um efeito bacana, sabe De maciez, de brilho no cabelo Então é isso, amores, essa foi a minha opinião Sobre esse kit aqui, né Várias resenhas tem aqui no YouTube Sobre a máscara, não vi nenhuma do shampoo e condicionador Então assim, o shampoo e o condicionador são essenciais Na etapa de lavagem, né De limpeza do nosso cabelo Então eu achei muito útil Vim trazer pra vocês a minha opinião sobre esses dois produtos Que foram mega baratos Praticamente saíram por R$2,50 a cada um Então você acha que vale muito a pena se você encontrar aí Você comprar pra experimentar Lembrando que meu cabelo é descolorido, colorido e alisado Então meu cabelo é quimicamente tratado E ele fez um efeito muito bom no meu cabelo E eu achei tudo de bom mesmo Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo Um beijão Tchau Tchau